O vaqueiro entristece quando deixa seu sertão Viaja para distante atrás de ganhar o pão A saudade lhe devora, deixa a cela e as espora Deixa a peneira de seu irmão, deixa a peneira de bão Mas leva o seu chapéu, deixa guardado na mala Tem ele como um troféu, de vez em quando lhe usa Bebe cana e se abusa, eita saudade cruel Eita saudade cruel, vai o vaqueiro apertando Com os olhos cheios d'água, seu desabafe aboiando Bota o dedo no ouvido, dá um aboio sentido E termina a solução, eita enganosa É uma rovenda assim